A minha professora de teatro, Carlos Guarujo, ela é muito divertida, muito exigente, muito brincalhona e muito fixe. Ela faz-nos sentir mais vivos, faz crescer criatividade na nossa cabeça. Ela está a dizer connosco que está a dizer muito bem. Onde é que aquilo ia dar e o medo vinha devagar, mas o desejo de sonhar tomava conta do lugar. Arretada na meta, o relógio rodando e a vida longe de existir. Quando o mundo se abrindo, fulano entendendo, era a ponte para se cumprir. Onde é que a ponte ia dar e o medo vinha devagar, mas o desejo de sonhar tomava conta do lugar. Onde é que a ponte ia dar e o medo vinha devagar, mas o desejo de sonhar tomava conta do lugar. Onde é que aquilo ia dar e o medo vinha devagar, mas o desejo de sonhar tomava conta do lugar. Onde é que a ponte ia dar e o medo vinha devagar, mas o desejo de sonhar tomava conta do lugar. Arretada na meta, o relógio rodando e a vida longe de existir. Quando o mundo se abrindo, fulano entendendo, era a ponte para se cumprir. Onde é que a ponte ia dar e o medo vinha devagar, mas o desejo de sonhar tomava conta do lugar. Onde é que a ponte ia dar e o medo vinha devagar, mas o desejo de sonhar tomava conta do lugar. Onde é que a ponte ia dar e o medo vinha devagar, mas o desejo de sonhar tomava conta do lugar. Obrigado.